Onde os cachorros como é que estão? Gente, eu conheci, eu senti que a La Caipora tá aqui bem pertinho de nós dentro desses baseiros, pode prestar atenção, gente ó, nesses pés de seca será que tá por lá em cima meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui desse meio eu já tô é tonta, parece que tá aqui dentro eu já vim aqui mais de uma vez e já tentei atrasar um pouquinho de fumo porque se falar o mendinhalho ai, não presta não se vocês nunca viram desmantelho no mundo você leva um dente de alho por mato? Leva a gente leva é assim, ó, uma rolinha de fumo vai para onde tá agora vem a praia estoura a minha caipora ai, caipora onde estás agora neste mundo afora quero te ver agora gente, é o seguinte eu tava dizendo em casa que tava sentindo a presença da caipora e a gente como sempre tenta procurar a língua e sempre tenta encontrar alguma coisa a gente resolveu vir atrás da caipora vocês sabem que tem a parte 1 do vídeo da caipora que a gente conseguiu gravar e a gente tá de novo tentando gravar a parte 2 e vamos ver vamos ver se a gente consegue capturar a caipora mais uma vez vou dizer que tá sentindo a presença dela toda vida eu vou sento e vou dizer que tá e vamos ver lembrando que a gente não tá com a intenção de fazer mal a ela tentar fazer alguma coisa a gente tá tentando encontrar entender mais um pouco sobre a história da caipora dar com o mato florzinha e como vocês conheciam aí a gente vai tentar filmar e trazer isso pra vocês gente, a gente tá aqui perto do Chiquedos porque a gente já escutou ela alguma vez foi aqui na outra vez que a gente tentou aqui só tem mato, ó tá muito escuro na verdade uma vez caiu uma gaia pra cá e a gente tá tentando ver, né se consegue encontrar a caipora tamo aqui de novo, né vendo se a gente consegue vovó, tá sentindo a caipora tô sentindo uma coisa ruim um pressentimento tão ruim tem aquele cheiro de de flor é de flor, né é da florzinha é da florzinha é a florzinha eu não sei, eu vou tentar ver se a gente pera ainda, pera, pera eu tô sentindo também a pressentimento dela aqui eu falo calma, calma, calma escutou? caipora caipora será que é alguém? flosinha flosinha pra gente pra gente a mostrar pra toda população que existe você no mundo vem florzinha mas ela não vai aparecer qualquer coisa sobrenatural florzinha a gente não quer fazer mal a você a gente só quer ver você florzinha florzinha ela não tá gostando da praia você no caso você quer que a gente vá embora mas a gente não quer vó 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 pera, pera, pera calma, calma calma ó os cachorros vó vó espera, espera olha os cachorros é o sinal primeira coisa quando a caipora tá aqui os cachorros começam a latir porque ela não gosta de animal dos cachorros ó meu deus do céu meu deus do céu florzinha caipora a gente não quer fazer mal meu deus olha vó pelo amor de deus vó os cachorros vó vamos embora espera, espera vó eu tô com medo gente eu tô com medo real gente eu não tô com brincadeira vamos pra casa gente eu não trouxe lanterna eu tô com isqueiro olha e a vela que votava gente olha olha os cachorros nunca os cachorros ficam assim pois é o primeiro sinal tô dizendo a você e ando pra casa gente olha só os cachorros gente olha os cachorros como é que estão vó pelo amor de deus vó 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 calma vó calma calma vó calma calma vó meu deus vó não era pra gente ter mexido não gente ela tá braba vó florzinha a gente vai fazer o seguinte a gente não vai fazer mal a você a gente vai embora desculpa por a gente ter incomodado você gente ela não vai voltar dentro da mata vó vamos pra casa que nós faz mais futuros calma calma mas eu eu vou lá eu vou lá eu não tenho mais boragem calma vó calma 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 caipora eu vou me embora ali 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 pera ai meu deus corre 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 pera pera calma 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 pelo amor de deus ai meu coração vó tô morrendo de medo vó olha lá não tem nada ali só tem mato não tem uma luz você fica aí que eu vou o mendalinho vó não fala não vó vó bora florzinha mas eu vamos ver se ela vai responder florzinha ela já mudou pra canta vó 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 ela tava ali vó corre que ela já vem pra canta gente ó não sei se vocês vão conseguir escutar olha ó bem no fundo ó pelo amor de deus gente olha meu deus eu não vou gravar mais essa roneta não olha ó ó ó ó tá vendo eu vou lá bora 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 vó bora vem bora leva ela vem vai vai vamos 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 ver se acha não vamos não não quero não vai bora vó vó vai tu vai Edna ó não caipora vai vai ai 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 agora pegou ch vó